Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo pra vocês Como vocês podem ver aqui pela minha tela, eu tô em um jogo, aliás, eu não tô em jogo nenhum né Eu tô aqui no servidor do Discord de Project XL, pois é velho, o meu jogo favorito de todo Roblox Assim, eu costumo dar categorias, então assim, em todo Roblox o Project XL é meu jogo favorito Aí, na categoria One Piece, eu posso dizer que o King Piece é meu jogo favorito E na categoria Naruto, eu ia dizer Shinobi Life, mas Shinobi Life 2 não existe mais Enfim, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco mais sobre as novidades, porque tem Eu fiz um vídeo alguns dias atrás comentando em cima do que muita gente tava dizendo a respeito do que ia acontecer com o Project XL Já que ele tá com tipo 200 pessoas, 500 pessoas, o jogo tá morrendo E muita gente achou que o jogo tinha falido, que os caras tinham largado mão mais uma vez Mas eu ressaltei sempre que não, não, o jogo não caiu, eles estão preparando um update E eu tenho certeza que em breve vai lançar E mano, agora eu tenho mais que certeza, porque tem novidade pra gente poder conferir, beleza? Bom, antes de começar, eu tenho que comentar com vocês sobre algo interessante Que é a respeito da minha webcam, da facecam que vocês estão vendo aí, beleza? Como vocês podem ver, tá um pouco maior, tá um pouco diferente E isso se deve porque eu tô com uma webcam nova, então vocês estão vendo até um pouco mais do cenário Tipo, vocês conseguem ver ali um quadro que eu acho que aqui, peraí, peraí Aqui tem um quadro do Boku no Hero aqui Mano, muito da hora e eu pretendo melhorar mais ainda o cenário pra vocês, beleza? Antes de começar, peço que você deixe seu like, se inscreva, toma com a meta de chegar a 190 mil Antes de acabar o mês de maio Não começou ainda, vai começar amanhã, acredito que sim Mas, é bom já estabelecer a meta, beleza? Não esquece também, tô vendendo dois cabelos aí embaixo, no catálogo do Roblox Na verdade, aí embaixo tem o link pra você ir lá no catálogo, caso você tenha interesse Tá certo? Bom, a parte aqui de anúncio, aparentemente não tem nada muito interessante Nada que a gente precise saber de verdade Aqui em sub-anúncios, eu lembro que eles tinham postado algumas coisas aqui, por exemplo, a respeito disso Que seria um novo mapa, tipo, dev e status, né? Status dos desenvolvedores, bosses, dummies, né? Como é que tinha lá com dummies? Mas tem aqui, cachoeira e estátua, PVP, arena, tem um monte de coisa aqui Parece que é o projeto que eles têm pro mapa, beleza? E bom, a parada interessante, meus amigos, está aqui nos sneak peeks Vocês podem ver que não tem mais isso aqui Antes, acabava aqui, num arco e nessas ferramentas Agora, tem mais coisa pra gente ver Mas antes da olhada, deixa eu ver se é aqui que eles mandaram uma parada interessante Uma parada importante, não, acho que não é aqui não Ou é aqui na votação Eu acho que é aqui, velho Hum, secundário revamp Hum, hum Tá, eu acho que não é aqui não Enfim, vamos lá pros sneak peeks, cara Tem muita coisa da hora pra gente ver Começando por aqui Purple Flare O que que é isso, mano? Bom, a gente não precisa exatamente analisar o que está aqui E sim, atrás, cara Olha aquilo ali atrás, mano Tem uma estátua gigantesca e uma cachoeira Então, é aquela estátua mais cachoeira que a gente viu Cara, olha que negócio da hora, velho Parece muito um RPG zambolado Soul King é o nome dele Mano, tô gostando O mapa vai receber uma grande mudança E isso é bem interessante Purple Flare, Purple Rain Beleza, vamos ver esse daqui Eu consigo colocar em tela cheia? Consigo Certo? Que ataque é esse? Caraca, olha esse ataque, moleque Eu não sei de quem que é Purple Flare Será que envolve Jujutsu? Não sei Não faço ideia Tá aqui Purple Net Ok, vamos ver aqui de novo Temos aqui outro ataque Não É um bagulho meio teia de aranha Acho que não envolve Jujutsu não, cara Se envolve, comenta aí Eu não sei Simons Dark Magic Simons Dark, na verdade Não Dark Eu não sei de onde que é De qual anime Se você souber o nome dessa magia Desse poder Comenta aí Beleza? Temos aqui agora Uma nova skill Ao E Explosion Ok Dark Bush Vamos ver esse aqui de perto, velho Ó, tem uns NPC ali Bonitinho Caraca Olha a explosão Que top, mano E olha o mapa A gente assim consegue ver um pouco mais do mapa O mapa tá muito bacana, rapaziada Que isso Dark Moment Vamos ver essa skill Vamos ver o que isso aqui faz Simons Simons Dark Magic Simons Dark Magic Agora sim falei certo Peraí que eu não entendi nada aqui, velho Tem uma ponte ali pelo... Eita, que que é isso? É uma room do... Ope, op Não aconteceu nada, né? Ou aconteceu Deu dano? Eu não vi nada, velho Eu não vi absolutamente nada Tá, mas o mapa tá muito brabo Tem uma ponte bolada aqui, mano O mapa tá ficando muito maior Muito louco Olha aqui Training Dummies Tem aqui um porto, aparentemente Cara, olha que negócio bonito, mano Tá muito bem feito Os caras tão caprichando demais em tudo isso Outra print aqui Da parte de cima É tipo um lago E em cima tem aquela estátua com a cachoeira Cara, dá pra ver que o mapa está absurdamente maior Muito, muito maior Ô, louco O bagulho aqui Do... De arte marcial Do torneio de arte marcial De Dragon Ball, cara Provavelmente vai ser um local de treta aqui De luta Nossas arquibancadas aqui, cara Nossa, tá muito brabo isso Será que eles vão colocar Cada elemento de cada anime? Aquela estátua Será que aquela estátua Tem a ver com algum anime, mano? Aqui Dá pra ver um pouco melhor dela aqui Será que tem relação com algum anime? Algo do tipo? Eu não sei, velho Comenta aí se você souber Se você consegue Relacionar, beleza? O que é isso? Tem outra parada aqui Que eu não faço ideia do que seja Aqui é aquela parte do boss Que a gente viu Então é bem mais no canto É tipo um deserto Tem tipo uns locais diferentes agora Nossa, velho Que louco Que doido, mano Cê é doido Tá, tem mais coisa pra ver Aqui embaixo Purple Flare Continua com aquele Purple Flare Tá O que é isso, mano? Não deu pra entender direito Ok Training Dummy Escala com dano Vamos ver isso aqui E Tá, ok, ok, ok Continua com esse Purple Flare Caraca, maestria aqui Cê é doido É a maestria do cara, velho Mano do céu Tá, tem bastante coisa pra gente ver ainda O que é isso? Oh, peraí, peraí, peraí Ai, o Kamehameha Determine, Defend, Goku Tem que tomar cuidado com esses nomes Mano, a skin dele parece muito Ishigo Cara, o Kamehameha, velho Finalmente com esse Dragon Ball Nossa, tá muito brabo Que isso, mano? Tá muito bem feito Tá muito bem feito, cara E aqui? Ah, tá Para todo mundo Beleza Que vai ser mais easy de pegar level Ah, entendi Tá Blocking Ok, vamos ver isso É instantâneo o bloqueio Pelo que eu entendi Mano, tá muito bom Tá muito bom, velho Tá muito bom Aqui, mais uma vez O Kamehameha Nossa, o Kamehameha Tá da hora Será que vai ter os ataques Do Vegeta Tipo, Final Flash Galick Hole Ataques do Trunks Por aí vai Eu não sei, mano Mas Tamo quase acabando aqui De ver Isso Ó, o Kamehameha Ô, louco Pera, é outro ataque isso? Ou é o mesmo? Só que, tipo assim Ele atacou para baixo Como não acertou nada Ele deu meio que um impulso O Goku já fez isso Olha Ah, mano Que da hora, velho Que da hora, mano Tá muito bom isso Os caras estão caprichando demais Shockwave Vamos ver o que é isso aqui De algum personagem que a gente conhece Ó, NPC ali atacando Não sei se é um boss Beleza E, pra finalizar Full Power Energy Blast Volley O que é isso? Será que é daquele anime de Volley? Eu não sei Vamos ver o que é isso Nó Caraca, mano Tá muito top isso Tá muito top Será que vai ter outros ataques? Eu realmente não sei Quanto que vai sair esse update O que que eles querem colocar Porque Dá pra ver que Já tem elemento de Dragon Ball Mas será que vai ter elemento de Naruto, por exemplo? Fazer um X1 de Rasengan Versus Kamehameha Um X1 de Amaterasu Versus Galick Ho E outros animes por aí Vai Cara, realmente Não faço ideia, cara Tem uma votação enorme aqui Tinha uma outra também Que eu vi agora Na verdade não foi agora pouco Foi há algum tempo Tipo um texto gigante mesmo Evento Tá Será que é aqui? Tá Não é aqui, velho Infelizmente Eu não tô achando Isso, mas Ok Beleza Estão falando algumas coisas aqui Certo Ele não tá respondendo a data Do revamp Não dá Não quer dar datas exatas Entendi, cara Nossa senhora Galera Tá muito da hora Muito da hora mesmo Enfim Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o like aí Beleza? E se inscreve Claro É nóis Valeu Falou E foi E foi E foi Transcrição e Legendas Pedro Negri